Olá, divos e divas! Todos nós sabemos que os nossos artistas nacionais aí estão fazendo vários shows nessa quarentena. Obrigado aos amigos, colegas, famílias que estiveram com a gente que acompanhou essa trajetória nossa aí. Eu guardo aí, eu não sou... Eu não sou desculpa! Pra arrecadar fundos, pra divertir os fãs em casa. E Marília Mendonça não ficou de fora dessa. Porém, o que as pessoas não esperavam é que a live de Marília Mendonça seria um estouro. Gente, a maior live de todos os tempos do YouTube. Sim, com 3,5 milhões de pessoas simultaneamente assistindo. E isso prova pra gente que Marília Mendonça não é somente a rainha da sofrência, mano amores. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Marília Mendonça não é só a rainha da sofrência. E temos as provas disso! Eu sou a Maria! Já quero começar falando aqui, gente, que eu não vou ser hipócrita dizendo que amo sertanejo. Oh-oh! Eu sei que você vai gostar! Não é a música que eu gosto de ouvir. Ai, mas… Não ouço sertanejo. Mas não é por isso que não vamos enaltecer Marília. Sim, sem falar que já enaltecemos outras divas do sertanejo aqui. Como Simone Cimara, Paula Fernandes. E acho que é o momento de enaltecer também Marília Mendonça. Chegou a hora dela, se você é fã da Marília Mendonça, este vídeo é pra você. Infiel, anda no papel… Gente, vamos começar falando dessa live babadeira que a Marília Mendonça fez essa semana no YouTube, tá? 2,5 milhões de pessoas inicialmente, depois passou pra 3,2. E aí, foi nesse momento que Marília Mendonça bateu o recorde do YouTube da maior live já feita na história desse YouTube. Sim, porque até então era o Jorge… Jorge Mateus? Sim, Jorge Mateus. Jorge Mateus tinha estourado, né. Sem uma passada, né. Sim, foi um mega sucesso, muito comentada. Porém, com muito bem menos, assim… Porque a live deles ainda foi muito criticada, porque tinha pessoas, né. Girou dando um burburinho em volta. A Marília Mendonça fez uma coisa em casa mesmo, estava numa poltrona cantando seus hits e conseguiu tudo isso. Sim, já começa aí, né, gente. A Marília, ela fez a live sentada na casa dela. Eu achei maravilhoso ela passar boa parte da live sentada. Porque a gente cansa, né, gente. Mais de três horas de live, tem que sentar. Vocês não fazem sentada? Todos eles? Eu acho que o Jorge… É. O boteco do Gustavo Lima, ele ficava naqueles bancos meio altos. Ele levantava num certo momento. Ai, engraçado. Enfim, e você vê que a sala dela, gente, que ela arrastou tudo, né. Sofá, mesinha, tudo. Você vê que tem uma luz parecida com o nosso cenário verde, né. Com gosto, né, gente. Com gosto. Olha só que legal, em 24 horas, gente, a live dela acumulou, acumulou. Mais de 45 milhões de visualizações. Mas agora, nesse momento, neste sábado, deve estar com muito mais. Caraca! É, muito mais. E aí, gente, com esses números, né, milhões e milhões a live dela pode chegar no número da live do BTS. Que até agora tem 74 milhões de views. Ou seja, ela pode chegar onde o BTS chegou, Marília Mendonça, gente. Gente! Olha só! E é só ela, imagina se ela junta e faz uma Marília Mendonça… Um K-pop de sertanejo, né. Eu já amei também, porque ela tombou o pronunciamento do Bolsonaro. Teve o pronunciamento dele na hora da live, né. E já que ele só fala porcaria, então ninguém mais presta atenção no que ele tava falando. Se é pra sofrer, que seja com a Marília Mendonça ao invés de ser com o Bolsonaro na falância. Exatamente, gente. Ou seja, rainha das lives, não é só da sofrência. Rainha das lives do YouTube, gente. Mais uma coroa nessa cabeça, que é difícil. Deve estar com dor nas costas, Marília Mendonça. Sem contar que arrecadou… E os corpos que eu tenho que dizer. Os chifres, né, gente. Sem contar que ela arrecadou milhões, tá, gente? Assim, de cinco em cinco reais, cinco milhões de reais, tá? Caraca, mochinha. É isso mesmo, gente? Cinco milhões… É, cinco milhões em alimentos. Ah, em alimentos? Em alimentos, tá. E sem desrespeitar a lei lá do acúmulo de pessoas. Estava lá tudo tranquilo, não precisou disso, viu? Conseguiu fazer e entregou o que o povo queria, que eram lágrimas. Arrasou! E com essa live, nos provando que é a rainha das lives ela também nos provou que é a rainha do Spotify, gente. É, porque ao mesmo tempo que rolava a live, depois lá no Spotify a Marília Mendonça simplesmente conseguiu emplacar 34 hits no top 200 do Spotify Brasil. Ou seja, as músicas que estavam lá na live o povo começou a ouvir tudo e ela entrou de novo nos rankings. Sim, exatamente. Sendo que no Spotify, a Marília Mendonça já tem uma história muito longa. No ano passado, em 2019, ela foi a artista mais ouvida. Mais ouvida de homem, de mulher e tudo. Foi a Marília Mendonça, tá? E nos últimos dez anos, nessa última década ela foi a segunda artista mais ouvida. Ou seja, isso dentro do Spotify representa muita coisa, gente. A gente parou pra pensar, a Marília Mendonça, assim… Acho que ela não passou a década inteira estourada, né? Não! Faz uns anos que ela tá estourada. Ou seja, em menos de dez anos, tá? E ela tombou, entre muitas aspas, Billie Eilish, gente. Dá pra você ter noção disso? Como assim que tombou? Em algumas ocasiões, a Marília Mendonça já chegou a ser a segunda mulher mais escutada no Spotify mundialmente atrás apenas de Billie Eilish. Ou seja, tá ali, ó, com a Billie Eilish. Não é pra causar rivalidade, não é pra falar que uma é melhor que a outra. Não, gente, é só pra mostrar o tanto que a Marília Mendonça é gigantesca mundialmente, ficando ali lado a lado como uma das maiores artistas internacionais. Que está bombadíssima, que é a Billie Eilish. Inclusive, acho que renderia até um feat entre as tuas… Será, gente? Essa coisa de forno. É, porque a Billie Eilish é dessa vibe meio sofrência. Tem, é verdade, né? É, a gente… Falam que a Marília Mendonça é a Adele, mas eu acho que a Marília Mendonça está mais numa Billie Eilish, né? Não, Billie Eilish do Brasil é aquela outra funkeira lá, a MC… É, vamos separar as coisas, tá? Ai, eu amo, gente. Sem contar que tem hits da Marília Mendonça que também chegaram perto de Rihanna, de Justin Bieber. Então representa muita coisa, gente. Qual o sentido? Ai, eu não ia falar, mas… Eu não ia falar, gente, mas a Billie Eilish não vai falar? Tá aqui na… Tem aquele hit dela lá, Todo Mundo Vai Sofrer, gente. Que é super estourado… Todo Mundo Vai Sofrer… Que ficou atrás apenas de Work, que ficou 95 dias no topo. E Justin Bieber com Sorry, que permaneceu 106 dias em primeiro lugar. O da Marília Mendonça ficou 90 dias. Ou seja, cinco dias de diferença, dez dias de diferença. Por pouco… Por muito pouco, ela não topou o Justin Bieber, tá? Ai, merecia, né, poxa. Ai, merecia, mas o meu coração já tá tombado, tá, gente? Gente, e não bastando o hit nas lives e no Spotify, Marília Mendonça também dominou o Twitter no dia de sua live. Porque no Twitter tem aquele top 30, né, dos assuntos do momento. 26 dos assuntos eram coisas relacionadas à Marília Mendonça. Rainha do Twitter, né, gente. E ela engajou pra caralho os fãs também, ó. Um monte de gente postou meme aguardando a live da Marília Mendonça. Tem até o Babu aparecendo aqui com a almofada, ó. Desesperado. Porque, gente, isso também aconteceu no Jorge Matheus. Porque as músicas dele fazem todo mundo chorar, não sei porquê. Mas a Marília Mendonça, ela já, né, os famosos também postaram. Tá, a Bruna Marquezine sofrendo, Neymar sofrendo. Merecem sofrer, Neymar merece. Eu amei esse aqui, ó, da Nazaré Amarga. Eu escolhendo minha roupa pra live da Marília Mendonça. E um monte de chapéu de chifre. É isso aí, né. Eu amei, gente. Então várias pessoas engajaram. Engajaram, mostrando que Marília Mendonça está presente em todos os rolês da internet. 360. 360, né, gente. E no Twitter, pra quem já acompanha a Marília Mendonça há um bom tempo quando ela tava grávida, ela postava várias coisas engraçadas no Twitter. Tanto que a gente aqui fez uma alusão com a Tata Werneck. Pois é, a gente acha que a Tata Werneck é a única grávida que posta um monte de coisa diferente na internet. Mas a Marília Mendonça também faz o mesmo, tá falo a falo ali, ó. Tinha hora que ela amava a Tata Grávida, tinha hora que ela ficava desesperada. Ela é muito engajada no Twitter também, isso que é legal. Então é uma artista que por mais que tenha várias coroas aí, ela é humilde. A gente sabe que a live foi feita no YouTube. Ela é a rainha das lives e tudo, mas ela também é a rainha do YouTube, gente. Porque os números dentro do YouTube da Marília Mendonça são maiores do que do Felipe Neto e da Képera, tá? Ela é a artista brasileira com o maior número de vídeos dentro do YouTube com mais de 100 milhões de visualizações, entendeu? Tem vários videoclipes dela com 100 milhões de visualizações. E um que chama muito a atenção é esse Todo Mundo Vai Sofrer que eu já mencionei aqui. E eu não entendo por que essa música é tão irritada, gente. Já li a lista da música, né, Fih? Eu acho que o título já é muito sugestivo, como qualquer brasileiro, né. Porque é a situação que a gente vive, independente de vírus algum. Todo mundo vai sofrer! Todo mundo sofre. Já faz muito tempo que o brasileiro sofre. Então a gente já é, já é assim, levado a gostar da música, né. Porque é um título muito bom. Exatamente, ó. Vamos ler aqui a letra da música. Ela já começou a cantar aqui, ó. Ela sentiu que a gente tá falando dela nesse momento, ó. A garrafa precisa do copo. O copo precisa da mesa. A mesa precisa de mim. E eu preciso da cerveja. É um sentimento dos brasileiros. Ela resumiu todos os brasileiros nessa troca aqui. Principalmente agora, né, então. Principalmente agora. Né, deixa mais sofrido ainda. Será que é por isso que essa música fez tanto sucesso, gente? Ela faz, gente. 100 milhões de views é muita coisa, gente. Olha, levou apenas 42 dias desde o seu lançamento para alcançar a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube. Passa uns views pra cá, amiga. Pelo amor de Deus, é muita coisa. Caraca! E você pensa que é só isso, Fih? Infiel… Eu ia cantar aquela do… Sabe o que você tem! Sorte que você beija, mas essa é da outra dupla lá, né. Então, devia ter cantado, né, puxa. Ai, mas é que eu gosto dessa. Tá. E ela cantou na live dela. Ela cantou? Ela cantou, ela fez covers nas músicas ali. Chique, chique. Sem rivalidade, né, meninas. Sem rivalidade. Tem que ser assim, sem rivalidade. E a Marília Mendonça, ela é a rainha da versatilidade em looks. Faz tempo que a gente não comenta looks aqui, né. Pois é. Estou com saudade, gente. Precisamos comentar, porque Marília, ela tem esse mote dos chifres, né. As pessoas usarem os chifres, inclusive. Ela tem looks usando chifres, não é mesmo? Sim, gente. Ó, tem um look dela aqui. Que é um look temático para shows, né. Ela vai falar de traição, ela já bota o chifre. Já bota o chifre, que é isso que o público quer, né. Como tem muito corno, então já é uma fanbase grande. São os corners… Os corners, é. Será que é isso? Não sei se ela vai gostar disso. Acho que os corners… Acho que os corners é mais… Só soa melhor, né. Mas o povo… O legal da Marília é que o povo que curte, sabe que é música de corno. O povo é conformado, já ok, beleza. Todo mundo tá chorando igual. Arrasou, gente. E ao mesmo tempo que ela usa esses negócios de cornos, né. Ela também coloca esses vestidos cravejados. Tem um gala… Uma coisa de gala, né, ó. Tem um look dela que eu achei bem inspirado na princesa da Disney, a Jasmine. Então tem vários segmentos ali, ó. Vários segmentos. Ao mesmo tempo que ela também se veste de Mary Moore pra comemorar o aniversário dela. A gente fez análise da festa dela aqui. A gente fez análise. A gente fez, gente. Deu umas coisas douradas, era uma festa meio de Hollywood. Ah, de Hollywood, é verdade. A gente fez. Quem quiser assistir esse vídeo, faz tempo, ó. Pode clicar aqui em cima, eu vou deixar aqui nos cards. E também mostra que a gente, como a gente, tem essa versatilidade dos looks usando uma blusa, assim, uma coisa meio cheia, calumplada. Com jumps. Milituda. Milituda, tá vendo, gente? E é isso, gente. Tem que variar, olha… E é legal no sertanejo, essa mudança de estilos também. Porque não é uma coisa que pode ficar só num chapéu de oene, entendeu? A Lady Gaga poderia chamar, ela vai fazer a live dela, já chamou a Marília Mendonça. Que é bombadíssima! Será que a Lady Gaga vai bater os views da Marília Mendonça, gente? Olha, não sei, é muita gente, hein. É muita gente. É muita gente, né. Porque se mudança, dá também, né. Acho que isso de ver números, a gente só fala aqui… Estamos falando de números pra enaltecer e mostrar cinco sertanejos femininos, é muito incrível. É muito incrível, gente. O Luan Santana, ele até… Ele comentou, ele fez uma postagem depois do show da Marília Mendonça falando que o que importa realmente são as doações. Porque o sucesso de uma live é medido pelas doações, e não pelos views, tá? Então assim, a Marília tem os dois. Views e doação, tá, Luan? Então não sei o que você quer dizer com isso, mas ela tem os dois, tá? Girl! Gente, olha que incrível! Além de tudo isso, ela é uma grande rainha de passar perrengues em palco. Pois é, algumas pessoas falaram que a live travou alguns momentos. Mas gente, isso não é nada. Se a gente pegar o Twitter da Marília Mendonça e der uma voltada… Teve um momento aí, em abril do ano passado que ela postou vários perrengues que ela passou na vida dela. Olha só, aqui ela comentou, né. Coisas que acontecem no palco que vocês não ficam sabendo. Menstruei no palco e tive que ser avisada pelos meninos. Isso acontece. Já esqueci a letra da minha música e fingi que tava com problema no som. E isso aqui é truqueira. Yeah! Ó a senhora, me deu. Olha aí, nova dupla sertaneja, Alcione e Charoló. Alô, Chitão. Várias divas já esqueceram a letra da música. É isso, é normal, menino. Olha o que ela comentou aqui também. Já quase morri intoxicada com spray de pimenta e tive que continuar. Quem foi que tacou spray de pimenta na cara da Marília Mendonça no palco, gente? Eu não entendi. Foi militar, acho que nem a Nenisa, né. Eu amei que no final tem uma menina que pergunta pra ela. Já teve vontade de pegar algum gatinho depois do show, kkkk? E ela respondeu, já rolou lá no começo da carreira. Bem no começo mesmo, no primeiro ano. Será que vai estar no primeiro ano mesmo, Marília? Conta a verdade pra gente. Não sei, né, mas ó… Ó, já levei um tombo na escada que sujou minha roupa de barro. E eu tive que ir trocar, e por isso atrasei. Kkkk, aí rindo! Kkkk, passa o perrengue, mas segue rindo, gente. Coisa de rainha, rainha dos perrengues também. Rainha dos perrengues em palco, e assume os perrengues, o que é mais importante. E tem um último momento aqui, gente, que eu acho que é um dos mais icônicos e importantes. Que nos prova que Marília Mendonça é rainha de muitas coisas. Sim, porque temos um rei nesse último quesito. Eu acho que estava voltando uma rainha, e Marília Mendonça preenche essa lacuna. Exatamente! Mas, gente, olha, se você veio aqui porque você é fã de Marília Mendonça se inscreve no nosso canal. Gente, eu queria pegar o meu celular pra me lembrar… Tem uma música da Marília Mendonça que eu gosto muito, gente. Mas eu não sei o nome da música. Você sabe alguma coisa da letra? Deixa eu ver. Ai, achei, gente. A música se chama Estranho. Essa música foi o momento que eu falei, caramba! A Marília Mendonça realmente é a rainha da sofrência. Porque eu achei a letra incrível, a música é muito boa. Coisa de diva mesmo. Ai, eu nunca precisei a tensão, gente. É muito bonita essa música. Foi aí que eu toquei. Mas é triste! Estranho… Você me beija em minha boca estranha. O seu carinho parece que arranha. O seu braço é tão solto, não consegue me prender. Onde eu desconheci você? Tá querendo estar com uma direta pra mim, essa música? Não, você acha uma música bonita, brinca. Muito bonita, por isso que o povo chora. Será que… Nossa, gente, mas você vai ficar mais feliz as músicas. O Marília Mendonça, vamos fazer uma nova era mais feliz, gente. É a vibe dela. A Marília Mendonça é um misto de Adele com Joy Division. Ela tem a coisa da diva, mas tem a coisa da tristeza, sabe assim. Gente, eu tava pedindo pra vocês se inscreverem no nosso canal, tá? Se inscrevam no canal, isso aí. Se você veio pela sofrência da Marília, ou se você já é fã da Marília e não… Se inscreve no nosso canal, gente, pra gente bater 3 milhões nesse ano. É isso aí. Estávamos aqui mencionando, gente, que já temos um representante oficial deste momento aqui, né. Isso, mas vocês sabem que Zeca Pagodinho é o grande rei, assim, da cervejinha aqui no Brasil, né, Zeca Pagodinho. Que inclusive falou que não faz live, porque não sabe tocar nada. Então ele não vai fazer live. Ah, ele podia chamar pelo menos um músico pra tocar pra ir, né. Ele não quer, ele segue as recomendações, o Zeca. Enfim, Zeca Pagodinho gosta de uma cervejinha. E quem também gosta de entornar um caneco aí de cerveja… É, a Marília Mendonça, gente. Olha essas imagens, onde ela não só entorta um caneco como duas garrafas na boca de uma vez. Isso, sem falar que também um fã tacou uma lata de cerveja nela. E o que ela falou? Que é um desperdício de líquido sagrado. Jura que aconteceu isso, gente? Beijo! Cerveja não era pra jogar, não. Você não faz o desperdício desse comigo, não, viu? Desperda o nosso líquido sagrado. Ai, mas que falta de educação, tacar cerveja nos outros, gente. Mas você não põe mais pra cerveja, você viu? Poxa vida! Ai, que falta de educação, gente. Não desceu do salto, rainha. Não desceu do salto. Rainha da cervejinha também. E rainha da gambiarra, tá, gente? Porque lá na live dela o fio do celular tava tudo emendado, tá? Carregando o iPhone lá, tudo emendado. Será que a Marília Mendonça vai tomar esse título de Maíra também? Rainha da gambiarra? Só falta pintar os cabelos de colorido. Daí rouba de vez, tá? Gente, então é isso. Um beijo pra Marília Mendonça, tá? Estranho! Amamos mesmo, ela arrasou na live. Amiga, arrecadou milhões de reais. Fez certinho, bem legal. E eu gosto muito da Marília Mendonça porque ela também tem esse rolê de unir todos os públicos, sabe? É o público hétero que gosta dela. As gays também amam ela. Ela já enalteceu as gays também. Já enalteceu, falou lá da cor gay naquela época, lá militou contra. Muito legal esse rolê, porque é o que a gente já falou em outro vídeo, né. O Sertanejo, pra mim, eu que cresceu vindo, era uma coisa muito afastada. Uma coisa que não dava pra curtir. E hoje em dia, muita gente gosta, muita gente valoriza. Principalmente o rolê feminino, né. E eu acho maravilhoso. Arrasou, Marília Mendonça! Um beijo, então, gente. Até o próximo vídeo. E estranho! Vamos sofrendo, né. Ela gravou no YouTube Space, você viu? Naquele bar do YouTube Space. Isso aí, youtuber, né. Ai, minha. Estranho! Todo mundo vai sofrer!